Todos nós merecemos a felicidade, a felicidade está dentro de cada um de nós, não é? Então, por que não viver de uma forma segura? E a segurança está em cada pessoa, não é? Agradecer a Deus pela vida e a gente viver plenamente a vida com a família, não é legal? Bacana, viajar, se você vai viajar, olha, boa viagem, que Deus abençoe você. Tem muita gente viajando já, né? Se organize, é muito importante se organizar, é ou não é? E você vai ter uma viagem tranquila, vá tranquilo e volta com a cabeça arejada, é uma maravilha, fala a verdade. Para as praias, para o sítio, para a fazenda, não é não? É isso aí, alô seu Severino. Olha que música bonita, isso aqui lembra o interior, Jorge Luiz e Fernando. Eu queria que você ouvisse essa música na íntegra. Isso aqui lembra o cheiro de terra, o tempo que eu comecei no rádio. Meu rio pequeno, braço líquido dos campos, rodeado de barrancos, O ruído pelos anos, vai arastando folhas mortas e saudade, Por do sol de muitas tardes, ilusões e desenganos. E saudade do interior, hein? Olha, diga aí qual a sua cidade que você está nos ouvindo. Essa música aqui lembra muito o interior, não é? Diga aí qual a sua cidade, onde você mora. Alô Ernesto dos Santos, alô Mary Lucy, Alô Valdeci Bento, alô Rádio Nova Taboão FM. Olha os nossos companheiros de rádio também nos ouvindo aí. Alô Rádio Nova Taboão FM. Um grande abraço, amigos e companheiros do rádio. Alô Antônio Oliveira, muito obrigado pela audiência também. Alô Antônio Oliveira, muito obrigado pela audiência também. Alô Paulo Roberto, alô Evaristo Teixeira de Souza. Alô Alci Paiva Almeida, muito obrigado pela audiência. Música, informação, prestação de serviços é o nosso trabalho aqui, tá bom? Alô Valdeci Borel. Alô Valmir Rossi. Alô João Balbino, alô Francisco Almeida, alô José Carlos. Obrigado pela audiência, hein. Alô Cilei Hernandes, alô Nenê Castrequini, alô Zé Carlos, alô João Guilherme, alô Alô Sérgio. Alô Carmelita Batista, alô Antônio Furtuoso de Lima, alô Dorinha. Grande abraço, viu? Luiz Carlos da Silva. Música. 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 E aí, pessoal, um pouquinho da música para que você conheça um pouquinho do nosso trabalho, não é verdade? E a gente vai aqui encerrando a nossa live, mas antes, passar aquela mensagem bacana para você, para a sua família, para que a gente tenha uma noite maravilhosa. Dezenove horas e cinquenta e cinco minutos, horário de Brasília. Neste momento, eu peço a Deus que dê proteção a todos os nossos seguidores, nossos amigos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos que estejam neste momento nos ouvindo, que a paz do Senhor esteja presente na sua casa, na sua vida, que Deus proteja as crianças, os nossos idosos, as pessoas com deficiência. A gente tem um costume, nessa vida louca, de correria, de reclamar da vida. É algo natural do ser humano. A gente reclama muito. A gente fala muito. E a gente ouve pouco. Já perceberam? Vamos lembrar que muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar. No início da noite agora, eu imagino que tem muita gente passeando, caminhando pelas calçadas, pelas ruas arborizadas, aquele vento gostoso sobre a face. E é verdade? Curtindo algumas gargalhadas, correndo ou caminhando, fazendo o seu exercício diário. Outras pessoas estão nas academias. Por outro lado, quantas e quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Mas elas não podem caminhar. Imagine indo para uma academia. Essas pessoas são aquelas pessoas que andam em cadeira de rodas. Pessoas com deficiência. Que para a sociedade é mais um número. A gente vê calçadas esburacadas, rampas ausentes nos comércios, como se as pessoas com deficiência não comessem, não bebessem, não pudessem adentrar em um supermercado, em uma farmácia. Eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, uma vergonha. As pessoas não têm acesso a um supermercado porque têm degraus. Tudo bem, tem degraus, mas por que não tem uma rampa de acesso móvel? E essas pessoas são seres humanos igual nós. A diferença é que as suas pernas são trocadas por uma cadeira de rodas. Olha, do início do rádio, quando eu comecei há quase 40 anos atrás, isso é estatístico, nós temos uma quantidade enorme de ouvintes e hoje também na internet, nas plataformas, são pessoas que têm uma audição muito boa. Por outro lado, eu comentei agora que as pessoas estão passeando, caminhando, exercitando, olhando para o céu, as nuvens, já no amanhecer, aquele sol brilhoso, agora à noite a lua, quantas e quantas pessoas não podem enxergar? Porque elas são cegas, são deficientes visuais. Elas estão nos ouvindo agora, neste momento? E você quer saber de uma coisa? Tanto as pessoas que andam sob uma cadeira de rodas, os cadeirantes, os cegos, deficientes visuais que não enxergam aparentemente, eles enxergam muito melhor do que eu e você. Os cadeirantes, eles caminham muito mais do que eu e você. Eles são verdadeiros heróis e heroínas. Em um país onde a discriminação é velada, só pelo fato de você ter uma cor diferente, porque você tem uma opção sexual diferente, porque você tem um corpo diferente do outro, é aquela discriminação velada. E agora com a internet, viraliza qualquer coisa. E por que não viraliza as boas ações? Vamos, através desse meu bate-papo nessa noite, de quinta-feira, ter gratidão, ter empatia com as pessoas que nós encontramos no dia a dia. Todo mundo tem a sua história. Todo mundo vai pelo mesmo caminho. E uma hora a gente se encontra. Porque afinal, todos nós somos simples passageiros de um trem. A diferença é uma só. Você sabe qual a diferença? Somos simples passageiros de um velho trem. Você paga a passagem e escolhe a estação que você vai descer. O destino, que não é seu. Sabia disso? E você observa os locutores das estações. Destino X, destino Y. E, de forma errônea, porque o destino não é seu. O destino é de Deus. Você escolhe a estação. Mas você tem certeza que você vai descer nessa estação? Talvez não. Eu estou agora ao vivo no estúdio. Quando eu entro no estúdio, eu me transformo. Eu esqueço todos os problemas que eu eventualmente tenho. Problemas todo mundo tem. Você pode ser rico, pobre. Todo mundo tem. Você observa pela imprensa, as pessoas ricas, milionárias. Por que adianta ter tanto dinheiro? Se tem tantos problemas. E muitos deles suicidam. Porque não aguentou essa barra. Eu não estou aqui criticando, mas a gente tem até em música isso aqui. A gente tem que aprender a viver. Mais do que isso. Aprender o que é viver. Não é sobreviver. As pessoas estão muito só do lado comercial. É muito prático você comprar o que você acha que você pode comprar. Eu acabei de falar agora. Você compra a saúde? Você consegue comprar o remédio. A saúde não. Quantas pessoas estão me ouvindo agora? Você imagina, inclusive, em telões. Que estão em uma cama de hospital. Em uma santa casa. Estão me ouvindo. Me vendo. Qual o sonho dessas pessoas? É sair dessa cama, ter alta e passear. Está em casa. Com seus netos, seus filhos. Com esposo, marido e tal. E não vai ter alta. Vai passar o Natal no hospital. E essas pessoas muitas delas estão ansiosas para ter alta. Eu vou dizer mais uma vez aqui. Jogue na mão de Deus. Deixe para que Deus faça a sua parte. Porque até ontem, anteontem, há meses atrás, o prognóstico, o diagnóstico seu é que você não sobreviveria. não estaria vivo, viva hoje. Você já percebeu como a nossa cabeça, a humildade, ela vai sendo trocada pelo nariz empinado? Nós somos assim. Nós somos falhos. Então, vamos baixar a guarda. Vamos aproveitar esse final de ano. Humildade, ela cabe em todo lugar. Eu conheço muita gente rica. E as pessoas mais ricas, pelo contrário, elas tendem a ser mais humildes do que o pobre que se acha rico. E vocês sabem que tipo de pobre que se acha rico. são esses subcelebridades, influencer na internet, que começam a ganhar o seu primeiro bilhão, começam a ter um carrão de luxo. Outro dia, morava na favela e começam a pisar nas pessoas. Começam a plantar notícias falsas na internet. Quem, vários? Eu vejo pela internet. Eu fico triste por isso, porque são pessoas vazias. E essas pessoas têm gravíssimo problema comportamental. Não é psicologia, não. É psiquiátrico. Vários influências que você é ídolo. Que você é fã, aliás. São ídolos para você. E você ainda diz a seguinte, ah, eu queria ser essa mulher. Ah, eu queria ter uma vida igual a esse homem. Você tem a melhor vida que é essa que você leva aí na sua casa. Com seu cafezinho, pão com manteiga, o seu bifezinho na hora do almoço. A sua reunião com a família. Esquece um pouquinho o celular. Vamos bater papo. Vamos ouvir mais. E olha quem está falando isso é quem fala pra caramba que sou eu. Mas tem hora, tem hora que eu pego o meu celular, eu coloco dentro da gaveta, desligo e vou dormir. Eu faço isso todos os dias. Por isso que eu sou feliz, porque a mente é outra coisa. Quando você acorda, a primeira coisa não é pegar o celular como muita gente faz. é agradecer a Deus por você abrir os olhos e ter vida. Pense nisso. Não importa quem seja você, não é possível que a humildade não caiba na sua vida. Mude. Seja feliz de verdade. Eu estou falando isso porque eu trabalhei muito com artistas. Artistas famosos que ainda estão aqui alguns e outros já morreram. Eu só não teve no circo. Casa de shows hoje naquela época era circo. E o que eu aprendi? Ninguém ensina na escola. Grande abraço. Deus abençoe. Seja feliz. Um grande abraço do Edson Xavier no Nigerinho do Rádio. Que esta quinta-feira seja de primeira para você. E que se você eventualmente está triste agora neste momento, até pelas minhas mensagens pelo estifundo musical, seja feliz. Você tem direito a ser feliz. Todos nós temos que ser felizes. Lute pela sua felicidade. Se tem que chutar o balde, chute balde. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. finalizando isso, o que é que adianta você ter um par, viver para mostrar para a sociedade que você é feliz. Aproveite esse final de ano, limpe os armários, limpe a geladeira, varra o chão, no sentido real. se você não está vivendo bem, você nunca estará sozinho e sozinha. Deus está presente na sua vida. Ele só precisa que você chame, peça a Deus, mas não peça só na hora que você precisa e você quer que as coisas sejam resolvidas imediatamente. não é assim e nunca será assim. Uma noite maravilhosa, uma quinta-feira de primeira para você.